E fala comigo galera do final live para mais um vídeo no canal meus amigos Hoje vamos fazer uma confusão no Among Us aqui, é isso mesmo Vocês não tem ideia do... Eu tô com um cisco no olho, peraí Tirou O vídeo de hoje a gente vai trocar os nomes Então eu vou ser a Víbora, a Víbora vai ser o Chefe, o Gabriel vai ser o Caio, o Caio, o Gabriel O Leandro vai ser o Bartolomeu Aguiar Você vai ser Ney, Bocafoda e aí vai, entendeu? Então cada um vai ser o nome do outro, então vai ser uma confusão meu amigo Então meu amigo, já... Estrada aquele likezão gostoso E vamos embora para o vídeo que eu vou falar aqui com os Bocas de Suvella, deixa eu ver E aí? E aí? O vídeo está aberto senhorita fanfare Eu vou ser a Víbora, eu já falei no vídeo Eu vou ser o Caio Eu vou ser o Gabi então, já era A ordem é a seguinte, então, quem entrar na sala, quem entrar na sala Aí se você ver que tá trocado, você bota outro nome, beleza? E cadê a sala? Também não sei O Leandro vai fazer e a gente bota Bota, bota, bota Até mudei de sala aqui, galera Vou contar pra vocês o que eu vou fazer Eu vou botar meu nome de Gabi E ninguém vai desconfiar de mim, eu tenho certeza absoluta Troquei de sala aqui sem querer, meu Deus Vamos embora Pode dar start, rapaziada de casa Pode preparar que esse vídeo aqui vai dar o que falar Bora, Fama Baby, vai Fama Baby Só bora Eu nunca sou o impostor Fazer umas testes aqui, mano Eu sempre sou muito rápido em fazer testes Vocês querem ver? Eu jamais sou o impostor Segura Na mão de Deus Segura A Fama Baby já vindo em cima já Sai fora Deixa eu desligar a luz 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 Meu Deus do céu Eu vou descer pra cá Opa Já acharam o corpo? Eu tava com um verdinho ali, mano Ih, foi muito rápido isso aí, hein Eu reportei o corpo Ó, eu cheguei e o Gabi O... Pera, quem reportou? Foi o Gabi? Foi o Gabi Eu reportei o corpo E eu vi o Gabi 1 amarelo Perto do corpo Mas tava muito escuro E eu não fiz Foi ele que matou Eu posso me defender que eu sou amarelo Mataram a fanbaby Mas mataram a fanbaby mesmo? Será se? A fanbaby passou por mim, mas eu não vi ninguém atrás dela Qual fanbaby? A que morreu, ué Só existe uma nesse mundo E quem é você, Caio? Eu sou eu, eu, mano Eu sou eu, mais eu Eu não duvido que o Caio seja o Caio mesmo O Gab é o Gab, como assim? É, o Gab é o Gab Você falou que você me chamou Fui descoberto Eu vou esquipar, porque eu não sei, mano Mano, eu vi o amarelo, eu vou ser obrigado Não, olha só Eu achei o corpo Eu achei o corpo e vi o amarelo por perto Mas eu não vi se foi ele que matou Porque tava escuro Agora deixa o amarelo se defender Quem que é o amarelo aí se defender Ou se você não quiser se defender também? Assim que iniciei o jogo Eu fui lá pras comunicações fazer o download Aí o Luiz apagou Eu falei, cara, eu vou ir lá fazer Aí a hora que eu tava indo pra lá Eu falei, não, vou fazer não Voltei e subi pra navegação Quando eu subi, quem tá saindo da navegação Era o Gab Aí ele reportou antes de eu reportar Hum, muito bem Olha como é que pega na mentira Que eu não fui na navegação a momento nenhum Olha aí, olha aí Metaforado, boa, Gabi Eu já votei, eu já votei Por que votaram em mim? Tão iguaizinhos e com terninho ali, ó Por que votaram em mim? Tá muito triste, deve ser os dois, velho É, os dois, velho Vocês são desgraça, hein Eu nunca sou impostor Pra vocês assistirem vídeo do Final Level 1 Ah, Gabriel Tomei, galera Essa é a pior desculpa, cara Que escuridão isso aqui, mano Não tô enxergando a nada Eu vou lá ligar a luz Tá que eu sou corajosa Aqui tem coragem Tô com medo de morrer, velho Eu vou morrer Eu vou morrer Eletricidade voltou Ih, aqui é a sala da morte Quer ver? Ah Gabriel, você tava zoando da banca Mas eu queria colocar o lixo pra fora Ih, esse azul vai me matar, meu Deus do céu É muito esse azul É muito esse azul, família Quase certeza que é esse azul, hein Vai, vai Ah, esse download deu mais agoniante, tipo Esse azul aí tá muito do suspeito Eu vou ficar bem longe Vou ficar bem longe Deixa eu ver se alguém morreu ali Porque tava... Eu vou matar quem é o azul É o azul, mano Eu tenho comunicações Eu vou fazer aqui Que desgramado, mano Vai, 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 vai Essa é a minha communication Meu Deus, apagaram a luz de novo Não dá pra ver nada, gente Que desgraça Meu Deus, acharam outro corpo Eu não consigo ver nada Só não vejo várias usadas Agora eu tenho que ficar quietinho Porque eu morri, né? É Eu encontrei um corpo E eu vi alguém passando por mim Pra sala da administração Mas tava muito escuro Foi eu O Gabi, o Gabi, mano De novo? E tu achando de novo? Aí, ou nós somos os deuses? Já fiz meu voto Eu tinha passado lá por cima Pela Mad Bay Aí desci pra cafeteria E tava indo fazer o fio Aí quando eu entrei Quando eu tava entrando lá Não tinha aparecido Nenhum botão de repórter pra mim O Gabi saiu Aí a hora que eu tava lá no fundo Ele me voltou Não, mas olha só Alguém passou por mim logo Antes do corpo, pô Ué, mas você não veio de cima Veio de baixo Veio da parte do lixo Pô, Gabriel Por que você não fez o lixo? Que você tava em cima do lixo Lá parado Eu fiz o lixo, pô Acho que tá sem task aparecendo A gente tá com visual task? Eu fiz o lixo, pô Não saiu o lixo nenhum do negócio E eu digo mais Eu tô com a sensação De que foi o laranja Que passou correndo por mim Mas eu não sei Foi o verde Já votei Eu acho que foi o... Não preciso nem falar duas palavras Olha só Não sei se mais alguém Tem essa sensação junto comigo Mas eu jogo esse jogo Eu fico com a sensação De que eu sou o técnico Da Oi Fibra Porque eu só faço Download e upload Nessa parada aqui Pô, pelo amor de Deus Só faz upload e download E passa a faca nos outros, né? Eu não matei ninguém É Sempre é seu corpo Eu sou secreto Eu não matei ninguém Por que vocês estão tirando Entendi, Fabinho Entendi Aqui, ó Já tem de jogo Ó, aqui, ó Já ganhou Morto no bate palma Acabou É a fã, mano Certeza que é a fã Com o cara com o azul Vou fazer meus testes Ai, que escuridão, gente Tu gosta de escuridão, não Meu Deus Muita escuridão Não é pra fazer isso Meu Deus, leigo Já vou ganhar a primeira Que ganhei, já Vou pegar um café ali Mandou pegar um café Estou pegando meu café aqui, ó Uh Eu vou até o gabo Pau Olha lá Eu sabia, mano Que era esse azul Duas víboras Duas víboras Quem era essa outra fã, baby? Quem era as fã, baby? Era eu ou era um? A preta era eu, Gi Ó, a Gi era uma fã, baby E a outra azul, quem era? Eu Era o Cheb Que desgramado, mano Mas eu sabia que era o Cheb, mano Sabia Eu sabia que era só colocar fã, baby Que eu iria ganhar Muito obrigado, víbora Eu sei que é um Cheb já Pelo strafe Eu já sei que é um Cheb Sério? Fala muito, mano Pela movimentação Porque ele tava fazendo assim, ó Bau, 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 bau Se movimentando Metaforado, metaforado Vocês acham que esse negocinho Fica nas costas aqui É o braço do bichinho Ou é uma mochila? É o braço Mochila Ele tinha de lado O bagulho tá de lado Por que a mochila seria da mesma cor que o corpo? Essa é a pergunta O pior que é a mochila, famê Mas ele tá dentro do bagulho, gente Se ele vai pra fora, ele morre Como é que ele tem uma mochila? É mochila aquilo lá É o bumbum Quando você mata, não aparece o bracinho Refutada Não parece mal nenhuma É tipo biscoito ou bolacha É braço ou é mochila? Eu, eu, eu Ah, não Eu nunca mais sou impostor, mano Eu nunca sou o impostor Aí eu sempre tenho essa taxa aqui É a taxa de voltar pra fazer depois Dá luz pra ligueir a chegarada Que que é isso, velho? Já me... É, nem vi nada Desgramado Já saí pra assar na faca Tem pouquinha teste pra fazer Se todo mundo fizer esse teste aqui Acabava rapidinho, velho Come, pogo, joga na mongazinha Impostor, é achar o corpo Fica o trece Eu vou ficar quieto Eu fui de base já, mano O corpo do... Do laranja Tava lá na frente do O2 Vi duas pessoas que desceram dali Foi o Gabi Preto Ou o Caio Roxo Eu tô meio bugado que eu não lembro quem eu sou Eita, mano, eu acho que era ela Era tu, Vibora? Meu amigo, mataram a Vibora E aí, Caio Roxo, Gabi Preto? O Caio Roxo, eu não... De forma alguma, eu quero ser preconceituoso com quem usa boina Mas isso é coisa... Isso é coisa de maior elemento Boanofóbico Eu toda live fiquei ofendida E eu já larguei meu... Eu já larguei meu voto Deixa vocês discutirem Deixa, vai, escute! Não, todo mundo fala eu Eu não sei quem, ninguém, pô Eu erro Maravilha, pô Eu fui no boanofóbico aí também Vou tirar o roxo, vou tirar o roxo, boa Quase que rodou por causa da boi E era ela, viu? Pela voz, é... É... Boanofobismo Bora, 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 família Nossa, 30 segundos de cooldown Meu Jesus Cristo! Tira o Mastercard Aqui o cartãozinho Quanto menos luz, melhor Olha, tá vazando Já vai de novo a gente pra neta É, assim que a gente trabalha Fiz que eu tô fazendo a task aqui Vai dar algum segundinho aqui Vou descer aqui, tem alguém pra cá Ixi, quase passei a faca Mas tinha gente ali Quase passei a faca A gente passa a faca e vaza Cheguei Ih, aula amarela Tava saindo da elétrica Junto com o Gabi Preto O Gabi Preto tava na elétrica Eu tava saindo e vi um corpo Não queria falar nada não, mas... Já voltei por muito menos no Leandro Quem é o Leandro? É o Gabi Preto Parece que eu não sabia, pô É ele, certeza Gabi Preto se defenda Gabi 1 vai se defender Quem cala, consente, rapaziada Estava... Tô na elétrica com o amarelo Eu agora, todo lugar que eu vou O amarelo tá junto, entendeu? Não confia, Gabi 1 Meu Gabi 1, 100% 100% Eles tão tudo se incriminando desse Você não precisa falar nada, ó Vai tirar o inocente ali, ó Todo mundo votou no inocente Não precisa ir fazer nada, gente Não precisa ir fazer nada Sangue de inocente vocês derramaram Esquisitou, família Perdendo Vamos fazer a classe sabotagem da elétrica de novo, Leandro Perdendo, 100% 10 segundos aqui Vamos andar pra lá Vamos fazer o mesmo esquema Passar pra que sair correndo Fazer as testes Se fizer a testes Que a gente ganha, velho Certeza que é o Gabi Ele tá fazendo de propósito Eu odeio esse Ah, tem que segurar na testes Minha testes que tudo foi Mano, eu vou só seguir o verde É só fazer a testes que a gente ganha Olha lá, vou terminar Como eu falei pra vocês, família Sempre que eu termino essa testes aqui, ó Eu já tô morto Eu já tô morto Eu nunca tô vivo pra terminar essa testes Acho que essa é a testes do sacrilégio Eu tenho mais? Tenho não Já foi tudo, meu Vou fazer o negócio aqui Vai, gente Tem que matar Meu Deus do céu! Meu amigo Seguinte Eu que tô matando todo mundo, meu Deus Cadê o teu impostor? Eu ia Eu ia no acertal da boina Quem é que tava nas câmeras? Ninguém viu Então, o corpo tava nas câmeras O Caio Com a toca Tava lá embaixo Fazendo A gasolina E tem dois impostores aqui Se não tirar um agora, acabou É, deixa eu só falar Eu acho É porque Quando Antes de acontecer a sabotagem da luz Fui fazer o A gasolina lá no motor inferior O vermelho Tava vivo lá ainda Aconteceu a sabotagem Tava lá na elétrica Eu aproveitei e já fiz Quem tinha saído da elétrica Eu cheguei Tinha sido o Chevy Rosa Então eu Eu não vi mais ninguém Depois disso E o vermelho Tava vivo ainda lá E você foi naquela direção Não foi? Não entendi Direção de que, pô? O corpo tava nas câmeras Sim, a direção das câmeras É aquela direção Onde eu tinha visto o vermelho Pela última vez Foi no motor inferior Não, ele tava nas câmeras Vai todo mundo votar no Chevy Não, vocês tão aí Tão felizes Os dois impostores Se não tirar um agora, acabou É verdade Vamos votar na Fonbaby 2 A Fonbaby 2 Pode crer Boa! Ó, eu vou derrota a Fonbaby, ó É os dois impostores, olha Ih, rodou Voltou por último É o amarelo Presta atenção É o amarelo É o amarelo Ele foi o último que votou Não sou eu Eu sou um homem de palavra Eita, acabou Mas não sou eu Mas não sou eu Perdemos Tchau Mas não era eu Quem que era amarelo? A língua da beleza Quem que era o amarelo? E o meu verde Ela me matou Desgramada, mano Não precisei falar uma palavra Nessa partida Batei uma salva de palmas Aqui pro profissional Vamos embora Terceira e última Já mutei eles Que agora eu vou ser impostor Só porque eu tinha Pega impostor, velho Vamos sair, vamos sair Não acredito A gente vai ser sério? Mano, eu era impostor, mano Ganhei Apareceu Ganhou, ganhei Agora eu não vou ser impostor de novo, né Obviamente Com certeza Não vai ser o Gabriel Pode tirar ele Mutei já Ah, não Eu sou impostor hoje Galera, que que é isso? É o Gabriel, rapaziada Vamos ver as minhas task Infelizmente Eu sou impostor de novo Fica só, olha Não vou fazer nenhuma task Toma, toma Toma Já cagaram já a luz Opa Mas já Que isso, velho Que palhaçada foi essa? Shiva linda Tá do lado do corpo Fazendo o que? É a Shiva, então Vou voltar Shiva sou eu Shiva sou eu Peraí, peraí Aqui do lado do corpo, cara Eu tinha esquecido que eu era, mano Buguei firme Eu tava do lado de corpo nenhum, mano Nem vi corpo nenhum É tu É você, Shiva linda Tchau, tchau Vocês são malucos, pô Não acredito Eu vou voltar Vou chutar Que é o chefe de volta aqui A fã É ela de novo Porque ela tá quietinha, hein A única vez que eu fui impostor Na minha vida Os caras me tiraram Na primeira rodada Com full voto Deixa ele, deixa ele Ele acha que eu sou burro Ah Oh, Deus, gramado Ai, mano Eu não consigo fazer isso aqui Ninguém vai me... Meu corpo tá fedendo aqui já Ninguém vai me encontrar Ai, caramba Que susto Peraí que eu vou fazer bagulho aqui Ai, da hora que eu ia fazer Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Eu tava fedendo já, mano Ninguém me encontrava Tchau Eu sei que não é você E sei que não é a outra Gabi Eu sou o Chefe2K1 Ou é o Gabi1 Ou o Chefe2K Eu vou na Raposinha Que graça Porque eu vou Onde é que tava o corpo? Meu amor Não importa, é tu Passou a faca e não sabe onde tava Eu já fui, já votei Votei no Chefe Deu ruim, família Não votou em ninguém, entendi Deu ruim, família Eu votei em mim mesmo E ganhei Aí Eu falei, não falei em família Eu não falei em família Eu me emocionei Com a oportunidade de matar alguém Eu chutei e falei É a raposa, toma Eu nunca matei ninguém, pô Eu nunca matei ninguém Eu me emocionei E esse foi o nosso vídeo Aqui com o pessoal do nosso Discord Se você ainda não tá no nosso Discord O link vai tá aqui na descrição Gente, um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau